O grave bate e estremece a favela O grave bate e as cachorras se entregue Vem com a Checa Checa, com a Checa Cheque Vem com a Checa Checa, com a Checa Checa O grave bate e estremece a favela O grave bate e as cachorras se entregue Vem com a Checa Checa, com a Checa Cheque Vem com a Checa Checa E aí DJ, manda pra ela Passou da meia noite, não tem ninguém na rua Só a rapa do corre, e os 33 madrugas Eu voltando do baile, dei de cara com ela Sabe que eu sou envolvido E ela, e ela, e ela, e ela, e ela, e ela se revula E ela, e ela, e ela, e ela, e ela se revula Essa se tocar na favela, o gelo já sabe É mais uma do DG, rá, e ela, e ela, e ela, e ela E aí, guim funk insano, se potaria fosse remédio Seu canal seria farmácia cachorro, oh my god O grave bate e estremece a favela O grave bate e as cachorras se entregue Vem cá, tchê, cá, tchê, cá, tchê, cá Vem cá, tchê, cá, tchê, cá, tchê, cá O grave bate e estremece a favela O grave bate e as cachorras se entregue Vem cá, tchê, cá, tchê, cá, tchê, cá, tchê, cá Vem cá, tchê, cá, tchê, cá É aí DJ, manda pra ela Passou da meia noite, não tem ninguém na rua Só a rapa do corre, e os 33 madrugas Eu voltando do baile, dei de cara com ela Sabe que eu sou envolvido E elas que evula E elas, e elas, e elas que evula E ae, e ae, e ae, e ae, e ela se reviu, se reviu lá Essa se tocar na favela, geral já sabe É mais uma do DG, rápido, é final E ae, funk insano, só tô esperando os lançamentos pros bico copiar, hein Só tô esperando os lançamentos pros bico copiar, hein